A polícia prendeu o suspeito de atirar no empresário José Maciel Vargas, morto no dia 29 de setembro, quando chegava ao trabalho no bairro Primavera em Novo Hamburgo. Segundo o delegado da investigação, o homem é um matador de aluguel. Nós chegamos à autoria de quem matou a vítima, quem executou. E nós temos seis reconhecimentos de testemunhas que reconheceram o autor. Esse autor está com visão temporária decretada, citou, nós trabalhamos com ele há mais ou menos dois dias, e ele foi encaminhado para o presídio. Qual presídio, delegado? Presídio de Montenegro. Ele tem quatro homicídios por essa delegacia. Pode divulgar o nome, delegado? O nome eu não vou divulgar, porque ele está, por enquanto, só fazendo visão temporária decretada. Mas eu vou mostrar a imagem dele. O senhor pode dar a idade? A idade é 29 anos. Ele é, como se diz, um cadeirinho, né, se diz na gíria. Ele tem muitas informações que ele é um matador de aluguel. Ele tem muitos assaltos de moto, roubo de moto, isso foi confessado para mim, muitos outros. Ele puxou sete anos de cadeia em momentos alternados, quer dizer, ele tem 29 anos. Imagina o que ele aprontou. Até agora não temos a motivação da execução, mas tenho certeza que é um crime encomendado. Então essa é a primeira parte de quem fez o serviço, quem executou. Ele descarregou, porque na verdade nós juntamos 15 estouros de pistola 380. Ele só confessou que é cadeirinho, que assaltou muito, que frutou muito, mas ele só admite que ele tem dois homicídios. Os outros dois ele nega, o atual e mais um que nós estamos investigando. A moto nós não conseguimos aprender ainda, mas é uma moto verde escura. E depois ele arranca com a moto, ainda olhando para trás e terminando de descarregar a pistola. Então ele fez muito rápido e ele queria certamente ter certeza que a vítima ia morrer. Ainda nesta mesma coletiva de imprensa, o delegado Enisaldo Plentes falou sobre o caso da mãe e do filho feridos com uma única bala, também em setembro. O suspeito é conhecido como cowboy e estava foragido desde 2013 por tentativa de homicídio. É Disseu Pereira Brum, 36 anos, conhecido como cowboy da cidade. É aqui de Novo Hamburgo? É aqui de Novo Hamburgo. Ele está com a prisão temporária decretada, já pedia conversão em prisão preventiva em razão das provas. E além disso ele é foragido da justiça por tentativa de homicídio desde 2013. O filho de 12 anos do cowboy estava também no veículo, no Corolla. A prisão do veículo se deu no bairro Santo Afonso, na Vila Marrocos, na casa dele. Desde então ele estava foragido, ele estava na casa, na família, e desde que nós aprendemos o veículo, que não estava no dia, ele desapareceu. Nós não descartamos a possibilidade, outras possibilidades, mas indica até aqui briga de trânsito. Vieram muitas informações, que já formalizamos, de que ele tomou um tragão e ele, dito por ele, comentou uma bobagem, dito por ele. Para pessoas, fonte preservada. Ela saiu do shopping também, de verdadezinha, já estava escuro, com as duas crianças. E quando ela adentrou a BR-116, o veículo Corolla encostou, quase encostou na caminhonete e começou a fazer sinal de luz, da luz alta. Daí ela deu passagem, ele empanilhou com ela, voltou de novo. E aí houve algumas questões de estresse, segundo a vítima. Ela mesmo se estressou, teria feito um gesto. Então isso indica, por enquanto, uma questão de trânsito. E também, quanto às provas, indica que esse veículo encostou, o Corolla encostou, num certo momento, na caminhonete que subiu a vítima. Tem um sinal na placa dianteira do Corolla, que coincide com o engate do rebote. Em função do grande volume de chuva, o Semadem emitiu um alerta para o risco de desmoronamentos em Novo Hamburgo. Pelo mapeamento do órgão, 16.600 pessoas, em mais de 4 mil moradias, estão expostas ao risco de deslizamentos de terra e de pedras na cidade. E o tempo vai seguir assim nesta quinta-feira. A temperatura máxima pode chegar a 27 graus ao longo do dia. Vamos ter muita chuva por hoje e também pelos próximos dias. Esta foi a primeira edição do Boletim NH News. Voltamos à tarde com mais notícias em vídeo. Até mais!